Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a um vídeo que eu tô muito empolgado pra trazer pra vocês. É um vídeo de Warzone, que é o novo Battle Royale da X-Men. E sabe o que é legal que eu tô falando? É um novo jogo, velho. É como se fosse uma experiência completamente nova. Esse jogo vai sair de graça. Você não precisa ter o Coffee Duty pra jogar ele, tá? E eu tô muito empolgado pra trazer ele pra vocês. É a gameplay que eu vou mostrar hoje pra vocês, que a gente vai analisar. Eu sei de detalhes, amanhã já estará disponível de graça pra todo mundo jogar a partir das 4 horas da tarde. É, sim. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, de graça pra todo mundo. Quem já tiver o COD vai conseguir acessar a partir do meio-dia, tá? Então, fiquem de olho, eu estou muito empolgado porque é um Battle Royale incrível, tá? Eu sei de detalhes. Tive uma reunião com ele diário. Muito obrigado aí por ter visto os maravilhosos por todas as informações que vocês deram pra eu trazer esse vídeo aqui pro pessoal. E amanhã vai ser um dia inteiro de live disso aqui, filhão. Se você não está já, mano, você não me segue no Facebook aí, não me segue lá. Que amanhã é o dia inteiro de Warzone. Prometo pra vocês, eu tô muito empolgado, bicho. Vocês não estão ligados. Já começou aí na gameplay, como vocês puderam ver a queda, as regiões do mapa e tudo mais. Vai pro... Você pode pausar no vídeo aí, dando uma olhada. Já começou com a primeira kill ali. E eu vou passando algumas informações, como eu falei pra vocês, eu tenho sobre o jogo. Qualquer dúvida que vocês tenham. A gente vai jogar também amanhã, já vai dar pra descobrir. Então, isso aqui é só pra... É só pra saciar um pouquinho dessa vontade. Porque as regiões do COD tá muito linda. Ah, eu tô muito empolgado, velho. Vambora. Foca, Patife. Foca! A manhã a gente vai jogar o dia inteiro, tá? É só pra vocês. Já estão vendo aí alguns contos falando. A gente tá um pouquinho do mapa. É, a primeira informação que eu fiz o mundo falar com vocês é que tem 150 players, tá? 150 jogadores no Battle Royale. Dá pra ver na hora da queda do avião ali, que é tudo bem movimentado. As gameplay que a gente tá vendo é jogada no PC, tá? Então, é... Mas lembrando que a qualidade gráfica do COD nos consoles também é uma engine sensacional. E a gente tem várias coisas. A gente já consegue ver uma mecânica de ping. A gente já consegue ver a movimentação da equipe. Isso é uma coisa bem legal. Ele tá mexendo numa buy station, uma caixa de compra, uma estação de compra. Por quê? Conforme você vai jogando o jogo, vai fazendo suas kills, você vai ganhando dinheiro, né? E fazendo contratos no mapa. Depois eu falo um pouquinho de contratos. Você vai ganhando dinheiro e você pode comprar equipamentos e melhorias e tudo mais que vocês estão vendo aí. Daqui a pouco. É uma parada muito linda que se chama Bulag. Mas aí eu vou deixar isso pra daqui a pouco, tá bom? Vambora. Aí a gameplay tá rolando. Ele já pegou a arma dele com a Tatman, como vocês podem ver. O squad dele já tá por ali, né? Então a gente tá dando uma rodada, analisando bem o ambiente ao nosso radar. Eu sei algumas coisas, mas eu tô acompanhando esse gameplay aqui com vocês. Meio que também de... Pera, mas eu vi uns pedacinhos. Eu queria deixar a emoção de ver tudo com vocês dentro das informações que eu já tenho. Aí o lootzinho básico, a gente tem uma olhada no mapa. A gente tem uma marcação de inimigo por algum motivo. Alguém viu? Tá atirando alguma coisa? Ou foi um ping, talvez? Talvez isso seja um ping que o cara... A gente tem, ó. Pings pra fazer. Pra falar o que a gente vai fazer. Vamos ali, vamos pegar, vamos se movimentar. Isso é bacana, porque comunicação em Battle Royale é fundamental. E aí, ó. Eu vi um linha ali. Eita, nós. Aqui um. Beleza. Tudo funcionando por enquanto. Bom, é importante que vocês assistam essa gameplay nos detalhes, porque como eu falei, eu vou falar algumas coisas que eu estou sabendo. Saiu o trailer oficial nos canais da Activision. Você pode lá olhar, certo? Isso é bem importante. Hoje eu posso falar só sobre o Battle Royale. Nossa, Samurai. Cala. Hoje eu posso falar pra vocês do Battle Royale, que saiu. Amanhã tem novidades. Vou ficar quieto. Paro por aqui. Esse é um vídeo que eu tenho informações que eu posso dar. Não sei se eu tenho que aguentar, velho. Amanhã já vai dar pra baixar, já vai dar pra ver tudo. Porque amanhã tem novidade irada. Eu queria que chegasse muito no Bulag. E daqui a pouco eu vou mostrar. Porque isso é muito legal. Certo. Enquanto eu vou falar um pouco dos esquemas de contratos também pra vocês. Tem as caixas, né? Isso é muito bom também. Eu acho uma mecânica bem legal pra encontrar armas. Esquema de contratos. Uma coisa que vai ter nesse código, como vocês puderam ver, é o esquema de dinheiro. Então você ganha dinheiro, você compra equipamentos. Eu acho que isso vai ser muito importante, porque durante toda a partida você vai encontrar. Ele achou dinheiro e tudo mais. Além disso, tem contratos. E o que são contratos? Os contratos são missões que você vai ter no meio da partida do Battle Royale. Que você vai ter que executar pra ganhar dinheiro. Então você vai pegar um contrato e o contrato vai falar. Ah, você tem que matar o player top 1. Você tem que matar x pessoas na região Y. Isso durante a partida. Aí, olha. Ele acabou de pegar um contrato. Certo? Ele aceitou o contrato. Vai aparecer o objetivo dele ali. No caso, é assegurar o Intel. A informação, tá? Esse contrato dele que ele pegou. Tá aí, tá? Tá aí em cima, ó. Então ele tá pegando, tá fazendo a opção dele. É ficar naquela região dando secure numa informação, num Intel. E fazendo isso, ele vai ganhar mil dolinho. E com esses midodinho, ele vai na região pra comprar, naquelas caixas pra comprar mais isso. Ali no campo superior, ali em verso, a gente tem como que tá rolando a partida, né? Quantas skills rolou, quantos jogadores tem e tudo mais. Então, a partida já tá rolando. Tá já informando das novas safe zones ali. Olha, deu o CQ. Concluiu o contrato. Tá pegando tudo que ele consegue. Ganhou XP. Ganhou armas. Ganhou um monte de coisa. Uma coisa muito legal de se falar é que o dinheiro que sobra no final da partida é um dinheiro que você, que vira XP, né? Então é uma maneira de você roubar. Uma informação importante é, como eu falei, ele é um jogo, como se fosse um jogo separado, né? Você, inclusive, tem que fazer o download separado. E você que não tem o COD, você consegue jogar esse COD. Agora, pra você que tem, obviamente, que tem algumas vantagens. Por exemplo, que é uma linha só do passe de batalha. Então, o seu passe de batalha, você avança, você jogando esse modo COD, você também avança. Então, o XP é importante, por exemplo, pra isso. As skins do jogo, o mercado, é o mesmo de skins que tem hoje no COD, que é muito bom. Se vocês tiverem uma olhada lá, vocês vão ver. Ele tem os conjuntos de armas e tal. Ele é o mesmo conjunto que a gente vai conseguir encontrar. Aí, o COD tá tomando. O squad dele já tá praticamente inteiro caído. Ele tá tomando tiro de todo lado. Eu já teria matado esse squad inteiro, amigão. Vamos aí. Reage. Ó, vou no bala agora. Não dá pra reclamar. Tem esquema de armor, como vocês puderam ver, né? Dá pra ver esquema de armor. Esquema de mod de armas. Isso é uma parada que é muito da hora, né? Porque a modificação das armas é muito fundamental nesse COD. E no Battle Royale, eu acho que é uma característica muito bacana. Você encontrar peças, montar essa arma e tal. Ele reponder o skin dele, né? Vocês viram que ali tinha um contrato com ele também, né? Um contrato de caça rolando. Beleza, caiu mais um. Caiu igual o maluco no chão. Importante, né? Ter a queda pro seu squad mate poder te reviver. Nice. Olha, mano. Como é que os caras tão jogando? Imagina se o time se comunicando. Tô aqui, trepa. E o squad tá muito bom. A gente do squad é muito boa. Ele tá muito maravilhoso. Eu acho que vai ser muito caralho jogar isso. É cross platform, né? Então vai ter... Eu não sei isso. Eu não sei exatamente como vai ser. Eu sei que vai ter o cross platform. Continua aqui. Então ele é muito bom. Funciona muito bem. Vai continuar, tá? Então, eu tenho certeza de como vai funcionar isso. Como é que funciona a montagem dos lobbies. Mas isso é uma garantia de que sempre vai ter players jogando. Já que vai misturar aí as três principais plataformas. Xbox, PC e Playstation 4. Mano, olha que da hora. É muito louco, né? Cada um dos detalhezinhos são muito pensados. O que o grid das armas é muito legal. Olha, ele tem... Agora ele tá sendo caçado. Tá vendo? Pelo Alden. Ai, aqui. Isso quer dizer o quê? Que ele tá sofrendo uma ameaça de contrato. Alguém vai caçar ele pra ganhar dinheiro em cima da morte dele. Certo? Eu não sei exatamente se o contrato, por exemplo, mostra. Mas eu não consigo... Olha que da hora, velho. E não vendo o ano que o cara pulou do outro... Vai ser bom, manos. Vai ser bom demais. Você tá maluco. Eu tenho outra gameplay. Eu acho que talvez ainda hoje já saia. Eu aviso vocês. Fica de olho no canal e pra gente poder também fazer os tracks. Mas eu invés de vocês. Vocês tacaram o dedo no like, comentário. A gente pode fazer. Mas se não, a gente espera até amanhã e já começa a jogar. Caiu. Morreu. E aí, chegou o ladrão. Agora chegou o gulag. Ele morreu. Vocês viram? Foi a primeira morte dele. O que acontece? Ele é capturado. Não está acontecendo como vocês estão vendo aí. Ele é jogado na cela. Iragaraii. Foi jogado na cela e... Acordou. O que é o gulag? Ai, eu tô muito morrendo. O que é isso? Ali embaixo, tá rolando o X1. Quando você morre pela primeira vez no Battle Royale do COD, você vai ver o X1 contra uma outra pessoa. Quem vence esse X1 pode voltar pro jogo, meu irmão. É isso. Olha essa fita. Então, olha. Acabou de acabar um dos X1 ali. Certo? E ele já era o próximo. Esse gulag tem tempo limitado pra rolar. E além do que, ele só pode rolar uma vez por pessoa. E aí você vai pro... Olha que foda. Mano, isso é muito da hora. Isso é muito da hora que te vejam. Carazinho, eu adoro muito bem. Ó. Bonita. Cê é louco. Atenção, atenção. Imagina a atenção que você não tá nesse X1. Aí já foi, ó. Correu. Eu pensei que ele ia ganhar no gulag. Ai, meu Deus. Eu queria muito que tivesse ganhado. Ô, muito fera, né? Essa mecânica. Boa. Para. O que é que a gente tá vendo o cara que tá voltando, né? Acho que todos... Ah, acho que todos a gente tem que estar vendo o cara que tá voltando, sim, ó. Eu acho que talvez esteja marcado ele no mapa até o último lugar que ele morreu. Ele tá de volta. Esse gulag forma a fila, né? Porque vai ser que tá rolando os X1s ali. Então o servidor já caiu ganhando. Morreu pela primeira vez, tá lá pra jogar. Já voltou. O bagulho já está pegando fogo de novo. Então, pra quem não entendeu. Assim que você morre a primeira vez. Você é levado, preso. Você joga esse X1 que pode te voltar pra terra. Certo? Pra vida. Mano, é muito da hora, né? Ô, nossa. O jogo vai ser muito da hora. Você tá maluco. Eu achei muito foda. E a gente tá vendo a gameplay continuar rolando. O mapa já fechando mais, né? Apesar que eu acho que talvez seja outra parte dele. Porque você tá acompanhando um cara que morreu, né? Eu não acompanhei os nomes. Eu devia ter ficado mais de novo. Mas tá com cara que você é outra partida. Porque tá com... Tá com o primeiro... Acho que era a primeira onda de gato. Mas enfim, vamos acompanhar. Vamos ver o que tá acontecendo. Mandou mais um. Ali, como vocês podem ver, parece que daqui é a personalização que a gente já pode, né? As medalhas e tal. Mano, isso vai ser animal. Isso vai ser muito animal. Sério, eu tô muito feliz. Na moral. A trocação rolando. Aquela clássica. Você pegou geral ali, velho. Dando mole. Cara, uma parada que vai ser muito legal. É a variedade de armas e modificações do COD. Então, é da hora. Porque, tipo... Dificilmente se vai chegar no final, o cara vai ter a mesma build que a sua, sabe? E eu acho que isso vai ser um fator extremamente decisivo pro game. As diferentes builds que você vai encontrar na hora do final, na hora do gás fechar e tal. Então, quem for menos participativo, quem for campar, talvez chegue longe. Porque o mapa é gigante. Porque os prédios são todos entráveis, né? Então, todos eles estão em exterior. Mas, ainda assim, você vai ter um problema... Olha que da hora, que da hora, que da hora. Graficamente, esse COD não tem o que falar, né? Ele é maravilhoso. Então, assim, a experiência de jogar isso vai ser muito do caralho. Mano, vai ser de graça. Ou vai ser de graça. Eu não sei o que vai ser de graça. Sério, isso me hype demais, velho. Porque é importante pra gente... O servidor tá cheio. O servidor tá cheio de BR pra gente não sofrer com ping e tudo mais. E eu acho que, velho, vai ter player pra cacete, sabe? Vai ser muito animal. Sério, mano. Ó. A trocação não lembra. Não quer manguer. Tá disponível pra geral. Certo? Então, não dê mole, meu caro amigo. Ó o ping. Os ping são muito bons também, né? Olha que da hora. Ih. Não vai deixar o amigo morrer, velho. Salvo pelo gombo dele. E os caras também droparam o brother e saíram fora, né? Cara, isso é muito legal. Eu gosto de como o mapa tá, parece que também, bem dividido, né? Então, você vê que tá rolando, mano. Parece um TDM nessa região do posto, assim. Tem que lembrar que tem o mundo inteiro ainda se catando, trocando tiro lá fora. Isso é muito legal, né? Ah, ali embaixo, como vocês podem ver, embaixo de mim tem o dinheiro de cada um. Então, é isso que a gente vai apresentar com 14.700 dólares. Isso é importante, porque ele tá com muito bom e muito dinheiro. Ou seja, ele vai sair com XP pra caramba, né? Da partida. Olha, toda a exploração. Mano, é muito grande, velho. É muita coisa, mano. Vai ser muito da hora. Cara, eu acho que sabe o que é da hora? As partidas vão levar mais de meia hora. E essa meia hora vai ser uma meia hora tão intensa. Vai tanta coisa acontecer. Sabe aí quando você fica vendo highlight de jogador? Mano, vai ser o dia inteiro de highlight disso aí, velho. Vai ser incrível, mano. Eu tô muito empolgado. Sério. E se você ser o primeiro a morrer e morrer no Gulag, vai te deixar muito triste. Mas também tem o Gulag... Mano, que aquilo ali é uma experiência muito louca de retorno, né? Porque, pensa, você morreu. E aí você vai, mano... Não é um problema você morrer. E não depende tanto... Nossa, é da hora demais. Você tá maluco. Isso é uma mecânica importante. Inclusive, dá até medo de ser uma vez só, né? Porque eu acho que a mecânica de respawn é uma mecânica que a gente não podia perder em Battle Royale, sabe? Tipo, no começo não tinha. Era sofrível. Quando você morrisse, a squad ficava e tal. Então, você morrer e você tem uma chance, pelo menos, de voltar... Eu acho uma parada muito mágica. A gente tá vendo a movimentação por dentro dos prédios. Eu acho isso também muito foda de como tá tudo muito bem ambientado. A gente não teve um cuidado especial. É óbvio que, né, próprio, como em todo jogo se repete. Mas o jeito que eles fizeram... A impressão que você tiver quando você tá jogando é que eles praticamente nunca se repetem, sabe? Então, tipo, você tem ambientes muito diferentes. Você tem... Você tem regiões muito diferentes. Vários... Vários, né, vários climas ainda não é região. Nossa! Ah, ele já levou um time, velho. Que foda. E você tá vendo também na ambientação, como, tipo, assim, no final das contas, o interno não é, tipo, foda-se. Não é feito nas coxas. Eita, moleque! I'm shot! Como a... Tudo que você entra parece que é um lugar novo. Puta, eu gosto muito, velho. Sério. Sério. Vamos ver mais detalhes. Deixa eu ver se eu tenho mais detalhes pra lá pra vocês. Aqui, mapa gigante, os prédios acessíveis. 150 pessoas. O que sobra do dinheiro, vira XP, os contratos. Dá pra comprar um VJ, vamos comprar a skill. O seu time-mate perdeu a luta. Agora eles voltaram para... Nossa, vai caber muito no Brasil, né? Eu acho que vai ser muito legal. Caralho. 25, ainda estão ativos na A.O. A frente aí, que talvez sejam juntas que vocês têm que... Enemies! Temos jogo disponível, então a gente vai ter muito mais. Tem mais coisa pra falar. Certo? Mais detalhes. Nossa. Enfim. Eu acho que a informação, no caso, mais importante que eu podia trazer é isso. É que amanhã é de graça. A partir das 4 horas da tarde vocês podem baixar. É isso mesmo. Amanhã é de graça. A partir das 4 horas da tarde vocês podem baixar. Não deixem de baixar. Eu acho que experimentar é sempre viável. Certo? O lançamento é igual para todas as plataformas. Tá bom? Então vai sair tudo junto. Vai para o Xbox One e PC. E eu tenho certeza que se tudo der certo se lotar os servidores a gente já vai conseguir jogar amanhã. Então assim, o meu raio é muito real. Tá? A gente vai estar... Assim que eu já ver que o jogo está rolando, que está lotando as salas e tal, vai ter live lá no Facebook. Então não deixa de me seguir no Facebook. Tá? Não hoje, mas amanhã. Eu prometo para vocês. Eu estou muito... Aliás, a gente podia ver a outra gameplay. Hum... Deve ser pensar. Talvez na live de hoje ver a outra gameplay que eu tenho aqui. É uma ideia boa. Enfim. Segue o baio. Tenho a agradecer de novo a Activision. Não só pelas informações. A Activision me convidou para jogar isso aqui em primeira mão. Mas infelizmente eu não tive... Eu não consegui encaixar minhas... Sabe que é tão triste. Porque isso aqui vai ser muito maravilhoso. Sério. Muito maravilhoso. Ah, tinha algumas informações que já tinham vazado também. As informações que eu tenho são informações oficiais. Não estou vazando nada. Mas tinha vazado algumas coisas dessas informações. Eu fui batendo. Muitas eram verdade. Muitas eram mentiras. Não dá nem para saber se é palpite, inclusive, da galera. Mas a gente sabe que já tinha bastante rolando... Tinha bastante coisa rolando. As oficiais eu estou passando aqui para vocês e estou mostrando. Tá? É o que dá para ver aí na gameplay e o que eu estou falando. É... Não sei se tem qualquer outro... Olha aí, ó. Ah, isso aqui é uma caixa dourada, não é? Stop in power, velho. Que barra. É, né? Mano, bravo. Um Battle Royale ter stop in power vai ser brabo demais. Mas deram para ver veículo ali no radar dele. Vocês estão vendo? O helicóptero está atrás dele ali. Ele já puxou logo uma lag de machine gun para acampar no terraço. Vamos ver o que vai acontecer. Tem bastante gente viva ainda. Eu gosto da intensidade da gameplay, sabe? Tipo, é bastante tempo de Battle Royale. É um Battle Royale bem raizão mesmo, né? Aquele Battle Royale gostoso de jogar. Eu acho que a gente tem que ficar de olho amanhã em algumas coisas, obviamente, né? Como é que vai ser o lobby. Também tem take, né? Vai ser um download que às vezes o pessoal não vai conseguir baixar tão rápido. Então, primeiro dia, a gente nunca sabe como é que vai ser aqui, né? Mas, ainda assim, a funcionalidade da parada, a gente está vendo que ela está toda muito correta. Muita coisa pode mudar. Mas, a princípio, velho, eu me empolgo muito, mano. É muito raizão, velho. Ah, uma informação importante. O gás, a princípio, ele é fugível a pé, né? Ele não é aquele gás que você é muito mais lento que ele. Obviamente, depende do lento do gás, como vocês sabem. É um gás, tá? Acho que talvez dê pra ver, daqui a pouco eu lembro. É um gás e ele é fugível a pé. Então, isso é interessante, porque eu não gosto quando o gás é mais rápido do que o sopeco, né? E não é o caso nesse Battle Royale. Você é mais rápido que o gás. E é da hora que eles já deixaram ali, eles já arrumaram a física pra andar na caçamba do caminhão, né? Isso é interessante. É a pior coisa quando você tá na caçamba do caminhão, se o caminhão anda e o seu buraco fica, né? Ó, eles estão do ladinho da safe zone aí. Mano, loot pelo mapa inteiro. Isso é muito da hora. Consegui um contrato agora. Um scavenger, um contrato de scavenger. Que é coletar caixas pelo mapa. E vamos ver se a gente tem pelo menos a visão desse scavenger, né? Hum, interessante. Olha, olha pelos caras aí. Conseguiu pingar. Por favor, derruba. Por favor, derruba. Ah, as caixas... Ah, tá aparecendo pra ele ali, ó. 140 metros ali, ó. Ele tem tempo. Paraquedas infinito, né? Pelo que eu pude ver. Ele, inclusive, tá com um pork ali, tá com o EV e com um drone. Achou uma caixinha de compreensão. Aí tem algum... Aí tem algum... Tem Presidional Strike ali, ó. Que da hora. Comprou. Ah, missão entrou pro squad, hein? O contrato. Isso é legal também. Mano, o contrato vai ser um negócio importante no jogo, velho. Que vai dar muita diferença, mano. Se tem dinheiro, você vai conseguir equipamento e tal. Deitou. Muita tensão. Você vê que o áudio é importante também. Agora eu fiquei em silêncio. Vocês devem ter escutado o passo dos colegas dele na esquerda. E o passo nesse squad já tava funcionando muito bem, né? A mecânica de áudio já tava muito boa. Era muito tranquilo deslocalizar o pessoal pelo barulho. Ele tá tirando uma parede que não vara. Tem muito material que vara nesse squad, né? Ele tá vendo o cara correr e não consegue, né? Olha que aflição. Pegou um babala, pelo menos. Ó, matou. Mentira. É, né? Matou, velho. Insistiu tanto, conseguiu. Ganhando o rank da arma, que também conta, né? O progresso. Ih, ó. Ali, ó. Marcou gente ali no mapa dele. Ele tá na beirinha do gás. Isso vai ser interessante. Eu quero muito ver. Ó, ali, ali, ó. Caramba, mirinha térmica, hein? Irmão, nesse jogo você barra. Os caras fizeram o contrato, ó. E aí você ganha bônus dos próximos contratos. Interessante. Mais contratos, mais dinheiro você vai ganhando pelos contratos. Isso é bom, porque o time inteiro com dinheiro compra equipamentos melhores. Comprar perk. Mano, o final da partida com o perk é muito decisivo, né? É óbvio que no final das contas, o que conta é o tiro, é a bala. Mas você ter perk no final é muito da hora. Tá ali bastando o tempo do gás, que tá chegando. Eles tão fora, né? Então, ó o gás vindo aí. Da hora, né? Me lembra também que as missões do Call of Duty eram muito bonitas, né? Toda essa parada do gás, tá? Então, a gente sabe que graficamente falando, a questão de imersão vai ser muito boa, porque o COD é muito imersivo. Essa engine tá muito do caralho. Beleza, ó o time, mano. Indo no famoso shield, meu parceiro. E eles tão com dinheiro. Dois ali tão com 11k de dinheiro e um tá com 500. Um deles é mais gastão. Os outros são mais econômicos. O seu time vai ser como? Vocês vão focar em juntar mais dinheiro pra ganhar mais XP no fim da missão? Ou garantir... Ah, olha, drop de dinheiro. Que da hora, velho. Pô, isso é legal também, hein? Ele abriu o menu de dropper e jogou dinheiro pro amigo dele. É bom que eles podem juntos construir e inventar melhor. Pô, isso é da hora, velho. Abre também precedente pra muita estratégia, né, velho? Se deixar o dinheiro com um dos brother e ele ser o VIP e vocês ir protegendo esse maluco o tempo inteiro enquanto ele vai comprando e garantindo os perks, é uma boa. A gente tem mais uma região. Legal pra, de novo, a gente ver os ambientes, como eles mudam bastante. O que eu falei pra vocês é aquilo. A gente, durante todo o Battle Royale, a gente quer tá imerso naquelas situações. A gente quer tá tensa, a gente quer tá preocupado. A gente quer também preocupar. A gente quer ter alternativas, né? Então não é legal quando a parada é muito amarradinha. Quando ela é mais liberada pra gente poder mexer, brincar. E esse código, ele dá bastante liberdade, como a gente tá vendo aí pelo momento. Precioso, velho. Pô, amanhã vai ser um bom dia. Já mandou aquele wave brabo. Eles já tão se preparando pro final. Essa é a real, né? Porque agora a gente já tem aí, ó. 19 pessoas... Não, 19 squads. 18 squads de 32 pessoas. Então assim, estamos indo pros círculos finais. Eles viram a movimentação? Por isso que eles pingaram? Mano, isso vai ser muito bom, bicho. Bicho, isso vai ser muito bom. Sério. Tô muito empolgado. Eles tão todos olhando pra aqueles containers ali. Tem uma movimentação ali. Olha aí, ó. A mascarinha pra resistir. Agora o quanto será que isso tanca? É de se pensar, hein. Nossa, agora o bagulho tá louco. Olha o radar deles. Puxou o AV, velho. Puxaram o drop. Tamo no quinto gás, é isso? Eu imagino que sim. Pelo que eu entendi, é isso. Nossa, o... Mano, isso aí vai decidir o jogo também. Velho do céu. Ele tá vendo onde o cara tá, mas ele não tem visão do cara. Cês tão vendo? A bala vai, mas cê não... Eu iria pra dentro desse galpão, velho. Ih, ó o caminhão chegando ali. Na direita. Nossa, muito nice, velho. Isso deu muito bem. Agora vai ser, fião. Agora é a treta do... Da partida. Todo mundo cercado. Caralho, esse outro caminhão foi muito legal, velho. Ó os caras tudo muqueado, que sujos. E aí tá safe. Nossa, meteu o drone, velho. Mano, isso aí é da hora também, velho. Drone do petro... Ah, ali, velho. Olha que louco. Ah, nossa, velho. Eu teria me jogado aí. Eu tava morto, certeza. Marcou mais um. O gás chegou. Não tiveram opção. Tiveram que correr. Sabe que tem um maluco aí dentro agora. Ih, cara, que tensão. Nossa, eu quero tanto jogar isso. Nossa, eu quero tanto jogar isso, velho. Olha os caminhões que a gente viu lá. Oh, que sorte da porra. Caralho, mandou na base da Kog mesmo. Pegou mais um ali. Palhinha franca, velho. Nossa, vai ser muito fita, bicho. Eles tão... Eles tão wipeando o mapa. Tá lindo isso. Opa, nas armas. Mano, as armas mudam muito nesse jogo. Isso é muito da hora. Fala pra mim. Fala pra mim. Que não foi nada. Foi nada, não foi nada, chat. Meu Deus. Eu não tô psicologicamente pronto. Por favor, vem logo amanhã. A partir do meio dia é disponível pra quem já tem o Call of Duty. A partir das quatro horas, lembra? É um jogo de graça. O que mais eu vou falar? Eu não sei. Eu tô só feliz. Espero vocês amanhã. Muito obrigado aqui. Vija pelas informações, pela gameplay. Nos vemos amanhã em live. Hoje ainda a gente vai conversar mais sobre isso, porque o bagulho tá louco. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Um beijo. E tchau.